Temos vídeo aí? Vamos ouvir o áudio aqui para saber se teve a rachadinha, se o Janones, esse papo de voluntário. Mano, volta. O nome do vídeo é a rachadinha dos Janones em áudio. Deputado cobra salário de assessores. Vamos. O nome corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas. Eu tenho 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, e se eu devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016. Eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então, eu não consigo... Pô. É isso, uma corrupção, porque isso é algo que pode até... Não é segredo, não tem problema ninguém saber. É pessoa que é amigo que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo. Pô, então vamos lá. Não é corrupção, mano, o cara está falando aí que não é corrupção. Então, você vai receber um valor a mais. Só que a finalidade do dinheiro público é pagar o salário. E aí você vai tirar esse salário e vai desviar a finalidade. Quando você desviar a finalidade do salário, para repor o meu patrimônio, porque eu não acho justo, né? Eu perdi uma casa, eu perdi uma poupança. Perdeu como, guerreiro? O que foi? Tu jogou fora? Qual é a ideia aí? Tu perdeu como? Ah, tu gastou na campanha de 2016. Entendi, pô. Tu disputou a campanha para prefeito. Gastou dinheiro. Vendeu a casa, botou na campanha. É isso? Pelo que eu estou vendo aqui, acho que é isso, né? Aí tu não ganhou. P***, não ganhou. Perdeu, irmão. P***, perdeu. Tem que recuperar, né? Não perdeu, não, cara. Alguém te obrigou a ser candidato a prefeito? Hein? Não, né? Ninguém obrigou o cara a ser candidato a prefeito. Ou obrigou? Então, o que acontece? O cara fez um investimento de 650 mil numa campanha. Se ele ganhasse, o que ele ia fazer? O que ele ia fazer, mano, Volta? Se ele ganha? Irmão, eu posso dizer que, sinceramente, eu não sei o que o cara vai fazer, irmão. Agora, o cara, ele perdeu, né? Ele tem que recuperar de alguma forma, né? E como é que ele vai recuperar isso? Dessa forma aí, né? Não, irmão, olha só. O cara está dizendo que ele tem que, pô, recuperar o dinheiro. Então, ele está falando que, voluntariamente, ele vai dar um salário a mais para as pessoas que dão a confiança dele, para as pessoas voltarem. Caraca, meu irmão. E aí, quem está aí em casa? É rachadinho ou não é? Está aí, pô. A voz é do cara, né? A voz é do cara. Vamos ver. Ele falou que ele acha que não é corrupção, não, pô. E que não é segredo. É uma coisa que não é errada, né? Porque ele fez um investimento em 2016. Campanha de prefeito em Minas. Lá em Minas. Eu acho que é Belo Horizonte. Lá em Minas. Agora ele está no Congresso Nacional, em Brasília, pegando dinheiro do salário da Câmara para recuperar o que ele gastou lá em 2016. Olha a mentalidade do político brasileiro, cara. Olha só como o Charles pensa. Caraca, meu irmão. Vamos assistir aqui, vai. Que magro, mano, Volta. Aí cabe aquela piada, né, irmão? Que magro, mano, Volta. Não é justo, mano, Volta. O cara vai ganhar 25 mil, cara. Só que ele tem uma dívida de 2016 que ele fez lá, cara. Aí como o Mário estava com ele lá atrás e ele foi leal ao Mário, carregou o Mário. Sabe quem é o Mário, né? A rapaziada no chat, comenta aí quem é o Mário. Quem é esse Mário aí? Tu acha justo, cara? Não é justo, né? Vamos assistir. Coitado do Mário. Se não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver esse cargo colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Pra mim, hoje, renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma versão do X, o Padre perdeu o mandato. Você sabe o que é tristeza? Esse é um menino e medo. Tô ligado. Tô ligado. O cara não faz nenhuma questão. Ó, lembrando que o cara tá dizendo que não é corrupção, né, cara? Então, ó, você aí em casa que fala que é corrupção, tu tá errado. O que que tá acontecendo aí, rapaziada? Você já entendeu, né? Eu acho que eu já fui claro, né? O cara fez um investimento numa campanha em 2016. Quem trabalhava com ele em 2016, trabalha com ele agora. Isso aí é de 2022, eu acho, esse áudio. Né? Não é de agora, não. E aí, o que que ele tá dizendo? Pô, cara, você tava comigo lá em 2016, eu gastei meu dinheiro, tu não gastou nada. Hoje, você tá aqui, ó, mamando aqui no gabinete, ganhando teu salário. Não é justo, pô. Tu tem que pagar a parte do prejuízo lá de trás, pô. Rapaziada, se é rachadinho ou não é rachadinho, vocês vão decidir. Agora, qual é a finalidade do dinheiro pra pagar salário? É salário, pô. Então, se o salário do mano volta é 10, e eu falo, mano volta, agora tu vai ganhar 15, e 5 tu passa pra cá? Pô, mudou a finalidade, concorda? Concordo, mas isso daí, obviamente, só acontece na iniciativa pública, né? Porque na privada, o dinheiro, ele não nasce, ele não dá em árvore, ele não brota do chão. É somente o dinheiro público, né? Na verdade, nós pagamos os impostos e vai lá pro... Pra que a gente já sabe pra quem vai, né? Então, assim, eles vão destinar de alguma forma, né? O cara tem uma empresa, o cara tem um faturamento de 100 mil. Se ele não vai pagar 15, pro cara devolver 5 pra ele, né? Não faz sentido. Mas como é público, né? Aí, né? Mano, a cabeça da rapaziada fica bugada, cara. O cara que não gosta da família Bolsonaro, ele tá aqui no chat falando assim, pô, e se for pra comprar 51 imóveis com grana viva, pode? Cara, é isso que eu tô dizendo pra vocês, olha só. Se você critica e acha que na família Bolsonaro teve rachadinha com Flávio, com Jair, com quem quer que seja, pô, não fique cego, cara, em relação ao Janones ou qualquer outro de esquerda, pô. É só isso. E você que é de direita e não criticou e defende o Flávio ou qualquer outro que tenha notícias aí de rachadinha, pô, irmão, vai bater no Janones, bata, tem que bater mesmo. O cara tá contando aqui, a voz é dele, pô, o áudio tá aí, cara, não precisa de mais nada. Só que não seja pra dois pesos ou as medidas, pô, né? O pau que dá em Chico nem sempre dá em Francisco, é isso que tá errado, pô. É ou não é? Temos mais o quê? Temos a história do Flávio Bolsonaro aí? Tem a história do Flávio aí, irmão. Aonde tá isso aqui, cara? É na terceira janela. Documentos comprovam que Flávio Bolsonaro usou o dinheiro de rachadinha na compra de imóveis. Isso aí. É o título do vídeo aqui, Jornal da Gazeta. Então não é o Glauber que tá falando, tá? É o Jornal da Gazeta, o Glauber tá apenas aqui, né, repercutindo e analisando e reagindo, né? Então, ó, fique esperto aí, vamos lá. Documentos com um corretor de imóveis comprovam que o senador Flávio Bolsonaro teria usado o dinheiro das rachadinhas para comprar dois apartamentos no Rio de Janeiro. Outro novo indício que o Ministério Público apresentou, acrescentou à investigação, é que a esposa de Flávio só pagou despesas em dinheiro vivo durante quatro anos. Segundo reportagem do jornal O Globo, a dentista Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro, não realizou nenhum saque em sua conta bancária entre agosto de 2010 e dezembro de 2014 e não usou qualquer quantia em espécie para pagar contas do casal nesse período. Os promotores estimam que o desvio de recursos da Alerj chegou a 4,23 milhões de reais e que o valor integral que teria chegado diretamente para Flávio e Fernanda foi considerado incalculável. Só nas despesas pessoais de Flávio foi identificado um valor de quase 420 mil reais em dinheiro vivo. A utilização recorrente de dinheiro sem movimentar nada de sua conta reforça o indício da participação de Fernanda Bolsonaro no esquema das rachadinhas. O MP já sabe que a mulher de Flávio era sócia dele na loja de chocolates que seria usada para lavagem de dinheiro. O casal teria omitido 350 mil reais investidos no estabelecimento e o dinheiro, segundo a investigação, vinha dos salários dos servidores na Alerj. Chocolate, 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 eu só quero chocolate. Então quer dizer que chocolate, sua loja de chocolate, o que tem de mais, gente? Porra, chocolate, o cara que pagou em dinheiro o chocolate, eu peguei o dinheiro e paguei as contas. É isso que o cara vai explicar? É isso que eles vão alegar, né? Não, eu não sei se não é também, né, irmão? Estou dizendo, né? O povo fica bugado, pô, porque o cara que defendeu o chocolate, defendeu, pô, o negócio aqui, lá no outro ele está batendo. E agora? Como é que faz? Quem está falando sou eu, pô, que vai vir porrada dos dois lados, mano. Exatamente. É isso que eu falei para você no início do podcast. Ah, mas você não está errado, irmão. São duas situações semelhantes que você tem o mesmo julgo, que você ataca da mesma forma. Então, assim, não é você que está errado. Então, aí o que acontece? O cara de esquerda que estava me batendo aqui quando eu estava falando do Janones, já virou meu amigo, pô. E o cara da direita já virou meu inimigo, cara. Então fica tranquilo que já já tu volta a ser meu amigo e o inimigo volta a ser meu inimigo. Fica calmo, tá? Fica aí, não vai embora não, que vai ter oportunidade para todo mundo me amar e todo mundo me odiar. Vamos continuar aqui, saber sobre Flávio Bolsonaro. Ao todo, o MP já denunciou 17 pessoas, além dela e de Flávio, o ex-assessor Fabrício Queiroz, a esposa dele, Márcia Aguiar, e duas filhas do casal, além do chefe de gabinete de Flávio, Miguel Ângelo Braga Grilo. Uma das assessoras, Luísa Souza Paz, disse ter sido orientada a devolver a maior parte do que recebia. Foi a primeira vez que um envolvido admitiu participação no suposto esquema ilegal. Outro novo indício reforça as suspeitas contra Flávio Bolsonaro. O MP apreendeu documentos de um corretor de imóveis do Rio de Janeiro, que mostram que o senador teria usado dinheiro vivo, supostamente das achadinhas, para comprar dois apartamentos em Copacabana em 2012. O corretor norte-americano Glenn Dillard, que representava os donos dos imóveis, também foi denunciado no esquema por receber dinheiro para viabilizar as transações. Segundo o jornal O Globo, Glenn Dillard vendeu os dois apartamentos a Flávio e Fernanda por R$ 310 mil em cheque e, no mesmo dia, fez um depósito de R$ 638 mil em dinheiro vivo, o que o MP considera um pagamento por fora. Dois anos depois, Flávio teve lucro de R$ 800 mil ao revender os imóveis. A revenda, há poucos meses depois, foi utilizada para lavar parte dos recursos desviados da alerje. A defesa do senador nega as acusações e diz que o fato de um corretor ter recebido depósitos não significa que esses valores tenham sido depositados por Flávio. O filho mais velho do presidente da República foi denunciado por peculato, que é o desvio de recursos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Todos os demais citados negam o envolvimento nas irregularidades. Já vi alguém falar, é mesmo, eu fiz rachadinha aqui, desculpa Brasil, todo mundo nega, né? Agora, o cara foi denunciado em 2019, estamos em 2024, ele já foi condenado, qual é a história aí? Se não foi, então o cara é inocente, né? Ou não conseguiram alcançar, né? Ué, aí ele é inocente, e o Lula não é inocente por quê? Também não foi condenado. Foi, mas não foi, mas atualmente... Atualmente não é condenado, né? Exato. Aí o cara vai bater no Lula, mas não vai bater no Flávio. Ou vai bater no Janone, vai bater no Flávio. Ou vai bater no Flávio, não vai bater no Janone. Pô, me ajudem aí, cara, o que vocês querem, cara? Resumindo, tá liberado pra todo mundo, né? E no final, quem tá em casa aí fica burrado, pô. Ó, esse vídeo aqui, cara, o que que eu entendi aqui? Teve uma mulher que disse que a maior parte do salário passava pra conta do cara. E o que teve de movimento estranho aqui é que o cara pagou o imóvel em dinheiro. Parte do imóvel, né? É. Se o cara é funcionário público, ele recebe na conta. Só que o cara tem uma loja de chocolate. Aí ele vai alegar o quê? Que o povo vai lá na loja, compra o chocolate em dinheiro. Exato. Só que na loja, tudo que tu vende tem que emitir uma nota. E tem que bater. Nota fiscal com o dinheiro. Bateu? Não sei. Bateu? Aí, pô, cadê? Já tem cinco anos. A gente tinha que ter essa resposta. Não temos? Chocolate. Chocolate. É, mano. É chocolate e pizza. Se for pizza de chocolate, fica melhor ainda. Porra, aí sim. É, não? É. Vamos lá. Existe rachadinha ou não existe rachadinha? Pode ou não pode? É corrupção ou não é? Essa que é a pergunta. Tem outro vídeo aí? Tem outro vídeo sim, Glauber. Flávio Bolsonaro pede ponto final em acusações sobre rachadinha. Vamos lá. Poder 360. Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro. Estou aqui na base aérea de Brasília, aguardando o presidente Bolsonaro retornar para que possamos ver o velório da minha avó, Linda, que infelizmente veio a falecer nessa madrugada. E os ataques não param. Nenhum momento difícil. A gente precisa rebater as injustas agressões. E a revista Veja, desse final de semana, traz na capa o Valdir Ferraz, um amigo da... Rapidão, pessoal. Eu vou voltar aqui só por um fato interessante, tá? Pelo menos foi meio interessante. De quando que é essa matéria? 21 de janeiro de 2022. Segundo o Flávio Bolsonaro, não param os ataques. Lembrando que isso foi em 2019. Ou seja, 2019, 2020 e 2021. Dois anos de repercussão em cima da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Estou defendendo o Flávio Bolsonaro? Negativo. Mas estou dizendo o seguinte. Dois anos midiáticos de notícia e tal. O que eu quero? Os mesmos dois anos batendo no Janones, pô. Eu quero todo mundo criticando no Janones, pô, né? Inclusive, todo mundo que bateu no Flávio, a esquerda, todo mundo, o Boulos, o Lula, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Todo esse representante aí de força, de peso, que bateu no Flávio, eu quero que bata no Janones. E no final, condene, se tiver comprovado, condene o Flávio, condene o Janones, pô. Ou não? É isso ou não é? É isso ou não é, mano, Val? Deveria ser, né? Mas pelo jeito não é. Uma coisa eu sei. Não teve tanta repercussão assim em cima do Janones. Não teve. Está tendo mais repercussão dos caras brigando igual o ensino fundamental. Vamos lá pra fora? Vem pra mão. Eu e você. Mano a mano. Você é isso. Xingando um ou outro. Do que o fato em si, né? E outro ponto que não dá pra deixar passar batido também, com todo o respeito à família, principalmente uma vozinha. Mas, pô, políticozão é foda. O cara já começa, já joga logo um peso, né? Pô, tô aqui pra ir no velório da minha avó e tal, né? Fala só da rachadinha, pô. Né? Já deu uma sensibilizada ali, né? É porque a gente viu o foco também, né? Eu fiquei até triste. Sabia que o cara tava no dia do velório da avó. Né? Tendo que falar sobre isso, né? Mas bastava nem citar o negócio da avó ou não fazer o vídeo, né? Vamos lá. Vindo de um político, né? O Valdir Ferraz é um amigo da família, né? Que sempre esteve junto conosco, onde ele supostamente diz que tinha conhecimento de uma série de problemas no meu gabinete, da minha família. E isso não é verdade. Ele veio até as suas redes sociais, publicou uma nota oficial desmentindo aquilo que está publicado na revista Veja. E eu queria passar a fazer a leitura a todos vocês. Eu, Valdir Luiz Ferraz, venho a público em carta aberta prestar estarecimento sobre a reportagem maldosa e falaciosa que a revista Veja fez sobre a família Bolsonaro usando meu nome. Em primeiro lugar, frise-se que nunca fui nomeado no gabinete do Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro ou Jair Bolsonaro. Tampouco nunca me pediram dinheiro algum sobre nada. A repórter, no intuito de deturpar o que eu disse quando falei, tudo que sei sobre o caso de rachadinha é o que vocês mesmos publicam nos jornais, colocou de maneira irresponsável como se eu estivesse declarando que sei de algo. Informo que jamais presenciei ou soube de algo que tenha havido rachadinha em qualquer gabinete dos bolsonaros. Boa noite a todos. Então, se a palavra do Valdir estava valendo para nos acusar, a palavra dele agora também tem que valer para que se bote um ponto final nessa história. Então, agradeço a todos aí pelas mensagens de solidariedade pelo passamento da minha querida avó Olinda e desejo a todos um bom final de semana. E, novamente, ele lembrou da voz dele, né? Político, pega pesado, né, cara? Não estou fazendo nenhuma acusação, nenhuma ilação. Só acho que não precisava, né? É só a minha opinião, né? Minha opinião em nada é quase a mesma coisa, né? Mano, volta. Resumindo. O cara disse, saiu na revista, depois o cara disse que não disse. Aí ele disse assim para o povo. Bom, se a palavra dele, quando me acusou, varia, agora ele está dizendo que não. Então, a palavra dele também vale. Logo, a palavra final é que fica. É não. Concorda, mano? É, irmão. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Se a declaração realmente, por verdadeira, faz algum sentido, né? Porque ele deu uma resposta para a repórter e a repórter usou aquilo ali como se fosse uma declaração dele assumindo algum tipo de rachadinha, né? Se a declaração dele for verídica, né? Só que é o seguinte, irmão. É lógico, obviamente, assim como a rachadinha lá do Jarones é voluntária, o cara fez voluntariamente também, né, pô? Claro. O cara fez a carta ali voluntária, né? Tudo é voluntário, irmão. Porque o político brasileiro jamais vai coagir o funcionário dele a fazer alguma coisa que o cara não queira, pô. Eu concordo. É voluntário, pô. Então, para fechar isso aí, cara, eu lembro de ter ficado dois, três anos ouvindo rachadinha, rachadinha, rachadinha do Bolsonaro, é... Pô, corrupção e o cacete. Eu lembro disso. Então, quando aconteceu o caso do Jarones, eu pensei que fosse o mesmo resultado. Não vi. O Jarones, ele foi julgado lá, né, no Conselho de Ética. O mesmo Conselho de Ética que arquivou o processo do da Cunha. Com a alegação que o da Cunha ter agredido a mulher dele não tem a ver com o mandato dele. Agora, o Conselho de Ética fez a mesma coisa, disse o seguinte, que a tal da rachadinha do Jarones, primeiro, não há de se falar em rachadinha, porque isso foi do outro mandato. Então, não tá valendo. Foi de 2022. Não. Agora, eu só posso julgar coisas de agora. Só que eu preciso lembrar também que o Flávio Bolsonaro, a rachadinha, ela é na LERJ. E ele é senador, pô. Então, também não vale. Não, eu não sei. Eu só tô botando os fatos, né. Tudo que eu te falei. Vai ter pra todo mundo, né. E aí o cara de direita vai ficar p*** comigo, o cara de esquerda vai me aplaudir, depois o cara de esquerda vai ficar p*** e o de direita vai me aplaudir. E fica todo mundo bugado, pô. Por isso que minha barba tá branca aqui, ó. Tá todo mundo acabado, pô. Gente, pelo amor de Deus, irmão. Você em casa aí, tu compra as coisas com dinheiro? Tu já comprou um apartamento em dinheiro? Já? Não sei quantos mil em dinheiro? Aí tu vai falar, não. Talvez porque você não tenha, né, esse dinheiro pra comprar. 90, 98, 97 da população vai fazer aquele financiamento de 20, 30 anos, né, irmão? Basicamente é isso. Como os caras ganham muito, eles podem alegar, né. É que o cara alegou que ele tem uma loja lá de chocolate. Deve ser isso, né. Além da função de parlamentar, né, de deputado, na época, né, ele era deputado, e o cara é empresário. Então, assim, ele já ganha muito bem como deputado, como senador, como vereador, digamos, né, o político, ele já ganha muito bem. E conciliando... Janones não ganha bem, não. Janones tá p*** que o Mário tá ganhando a mesma coisa que ele. Porque o Mário ganha 10, ele ganha 25, paga 15 e fica só com 10. Tá justo? O que que tu acha, mano, Volta? Janones tá ganhando um pouco. Ele fez uma campanha em 2016, gastou 650 mil, perdeu casa, perdeu tudo. Sacanagem, mano, Volta. Tu não acha? Eu acho. E, pô, e agora ele paga a dívida lá de trás e o Mário ganha mais que ele? P***, Mário. Quem é Mário, mano, Volta? Tu viu o Mário? Pô, irmão, o único Mário que eu conheço é aquele lá do jogo, mano. Aquele joguinho lá do Mário Bros, né? Só conheço esse. De resto, eu não conheço mais nenhum Mário, não. E também não quero conhecer, não, irmão. Porque a galera tava falando umas coisas aqui meio esquisitas aqui no chat. Então, eu não quero conhecer Mário nenhum, não, rapaziada. Mano, Volta. Repercutiu no chat. Qual o crime comprar em dinheiro? Não sei. Eu acho que não tem. Não tem crime comprar em dinheiro. O crime é se você não tiver como comprovar a origem do dinheiro, né? E o crime é se teu funcionário ganhar 10, o Mário lá do Janone, ganhar 10, sacar 5 e dar na mão do cara. Aí o cara tem 20 funcionários. 20 caras vão lá e dão 5. Quanto que dá 5 vezes 20? Dá 100 mil. Aí o cara faz isso 6 meses e vai lá e compra um imóvel de 600 mil. O crime é comprar um imóvel em dinheiro? Não. O crime é a origem do dinheiro. Eu tô dizendo que o Flávio fez isso? Não. A acusação é isso. E o Janone? O Janone eu já posso dizer porque ele me ajudou, né? Ele mesmo falou. Não é isso? O Janone falou. Eu gastei o dinheiro na campanha lá, gastei 650 mil, não é justo isso? Então, eu vou aumentar o salário de vocês e vocês vão dar parte desse dinheiro pra repor o dinheiro lá atrás. Ele mesmo deu o doce aqui pra gente. Tipo, a voz é dele, pô. Inclusive, ele fala. Não tem segredo nenhum. Isso aí pode ser falado. Se pode ser falado, se ele disse que pode ser falado, tamo aqui falando. Ou não? É isso ou não é? É isso. Posso ler um superchat aqui, irmão? Pode. Falando sobre essa questão de rachadinha. Felipe Raposo. Meu pai era funcionário público e fazia rachadinha pro mano que colocou ele lá. Sei que é errado. Mas a gente passava necessidade na época e sem aquele dinheiro a gente poderia ter passado fome. Então, não julgo. É isso. Relato, relato. O relato de um camarada do canal falando... E de novo, Anovaldo? Ele falou aqui que o pai dele era funcionário público e fazia rachadinha pro cara que colocou ele lá, né? Naquela ocasião. E ele sabe que é errado. Mas naquela época ele passava, a família dele passava necessidade. E sem aquele dinheiro poderia ter passado fome. Foi como você falou, né, Glauber? O cara falou assim, ó, você devolve ou então pode perder o emprego, né? Isso aí é um relato que deixa duas mensagens pra gente. Primeiro que essa deve ser uma regra na política brasileira, né? O camarada a gente não sabe, pô... Não é nenhum desses dois, nem Flávio, nem Janones, esses casos públicos. E o cara já tem isso. Então, você que trabalha com política e conhece alguém que trabalha com política, você deve ter propriedade e relatos pra saber que isso é um fato, né? Então, quando a gente fala as coisas aqui, é porque tem coisas que a gente sabe que acontece realmente, pô. Embora ninguém tenha sido julgado, processado e tal, não sei o quê, né? Sobre o Janones e sobre o Flávio, tá aí uma série de reportagens, uma série de coisas e tal. Agora, o segundo fato é... Ninguém aqui tá batendo no Mario, no funcionário que fazia isso. O problema aqui é o político, pô. A sacanagem é do político. O funcionário é vítima, pô. Ué, o cara não ganha nada. Eu acho assim, moralmente, tá totalmente errado, né? Legalmente também, tá errado. Mas a gente sabe que o povo tem dificuldade, tem necessidade e tal. E o cara chega, o político fala pra ele, ó. Tu vai trabalhar, teu salário é 3. Mas vai vir 6, tá bom? Esses 3 aqui é pra ajudar na campanha, pra eu ganhar de novo e tal. Então, às vezes o cara é tão inocente, pô, não consegue nem raciocinar que isso é errado. Tô passando pano, não. Mas a gente sabe que tem níveis de pessoas simples, humildes, que nem conseguem ter a mesma reflexão que nós estamos tendo aqui, pô. Não é que eu sou melhor que eles. É porque a vida do cara é simples e ele tá focado só na família dele, pô. No fundo, tá errado, né? O camarada mesmo falou que o pai dele, pô, tá errado, eu não julgo e tal. Mudou a minha família. Mas é isso. O político, ele usa todo mundo, pô. Ele usa o pagador de imposto, ele usa o cara simples pra botar ele ali, o cara não vai caguetar ele, não vai fazer nada. E é essa p*** aí, cara. Olha só. Eu não posso falar palavrão, tá, mano? Então você, por favor, me ajuda, cara. Não, não. É, cara. Eu tô tentando. Eu peço aí desculpa pra quem tá em casa. Eu vi uma mensagem. E essa mensagem me ganhou, cara. O cara falou assim, pô, Adoro o seu canal, assisto com a minha família, pô, Mariela nos palavrões aí. Minhas crianças assistem também. Pô, isso me pegou, cara. Sim. Eu não falo por mal, cara. É, pô, trabalhava dentro do presídio, vivia lá no Rio de Janeiro e tal. Vou melhorar meu vocabulário, é minha obrigação, tá? Então, e o canal tá passando um monte de dificuldade por conta disso também, porque o YouTube, ó, corta todos os vídeos. E é isso, cara. Olha, o Toca Uma aí falou assim, o ladrão se torna ladrão por necessidade de dinheiro também. É, irmão, concordo contigo. Então, tá todo mundo errado, cara. Olha só. Você pode ser abençoado, cara, trabalhando, ganhando mil, batalhar, 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 meu irmão. Deus vai te honrar, você vai crescendo a vida e daqui a... Nem que demore 15, 20 anos pra tu ganhar 5, né? Ou ganhava 5 e vai ganhar 50. É muito melhor do que você, porra, sair de mil pra 3 mil na sacanagem, irmão. Entendeu? É que eu fico tentando entender o lado trabalhador, né, cara? Do cara que é usado pelo político. Entre um mal e o outro, eu fico com o mal maior que é o que é o político que faz isso. Mas não dá pra te considerar que o trabalhador, o pai de família que faz isso tá errado também, né, cara? Igual o cara que trabalha no trem, ele sabe que o chocolate que ele comprou ali de 1 real de carga roubada é fruto de crime, porra. Aí ele vende por 3, na loja é 5. Todo mundo tá feliz. Ele ganhou 2, o cara que comprou economizou mais 2. Mas quem perdeu? O dono da carga, porra. Então, gente, porra, vamos lá, vamos fazer o certo, né, cara? Vamos fazer o certo. Todo mundo fazendo o seu certinho, vai demorar, irmão, vai demorar. Fica um monte de gente aí falando mal de mim na internet, me criticando, me julgando, falando que eu tô rico, que meu dente tá branco e o cacete. Mas ninguém vê que minha barba tá toda branca, que eu tô cansado pra cacete, que eu durmo 4 horas por noite, né? E ninguém vê também quando eu tava lá atrás, lá, sendo office boy, correndo no banco, fazendo um monte de coisa, estudando pra concurso. Então, meu irmão, tem dois caminhos na vida. O caminho mais fácil e o caminho mais difícil. Eu escolhi o mais difícil, pô. E tô aqui. Mais o quê? Tem superchat aí? Ó, tá chegando uns superchats aqui, ó. Chegou um superchat aqui do Bruno Medeiros. Arrachadinha tá liberado, mas se você falar com o empregado pra não votar em ladrão, a justiça do trabalho te condena por assédio eleitoral. Isso é verdade, exatamente assim. Se você chegar e falar que, ó, orientar seus funcionários a não votar em tal pessoa, ou orientar e votar em outro, o nego vai atrás, pô. O pastor da igreja que, porra, orientar o voto, tá errado. Beleza, tá tudo errado. Só que, assim, rapaziada, se a moralidade pra um funcionasse pra outro, a gente tava bem, pô. Né? Se o processo de um funcionasse pra outro, a gente tava bem. Ia dar um ajuste nisso aí, né? Infelizmente, não é isso que acontece. Não, não é isso que acontece.